A CIDADE NO BRASIL 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 Gostamos muito cá a ver porque é assim, é um entretenho que a gente passa e matemos a tranquilidade para nós só. Para podermos nos divertir, para podermos passar o nosso tempo, a par disto. É isso que eu no primeiro dia não me recordo. Pensei que a minha vizinha me fez chamar e para o próximo eu queria ler livros. Vim cá à noite do Teco a trazer ali, com livros de 15 em 15 dias e eu, pronto, disse que sim. É incrível, gosto muito de ler e comecei e continuei. Embora às vezes não os leia de 15 em 15 dias porque muitos são grandes e nós não estamos sem boa oportunidade para isso. Mas cada vez que posso, venha a buscar um livro e eu adoro. Gosto muito de ler, pronto, gosto muito dos livros que traz. Uma bela tarde de quarta-feira apareceu aqui, depois do almoço. Nós estávamos a servir os cafeizinhos às pessoas da aldeia. A loja das Aldeias X tem muito este impacto social. Surpreende-me um bocadinho porque eu não conhecia bem o projeto. Eles explicam como o que é que fazia. Gostava a pensar, a começar a fazer a volta e eu fiquei encantada da vida. Agora, eu vinha numa cidade grande, que é a minha viz Lombra. Eu vim para a aldeia e isto resume-se a 30 pessoas que estão aqui. Todos eles com uma idade na ordem dos 80 anos. E, portanto, o Nuno era quase, como eu dizia há bocado. E é verdade, uma espécie de esperança, de vida, de conversa que se podia ter pelo menos daquela vez. Eu tenho a bibliomóvel já há vários anos. Estou muito satisfeito porque, de vez em quando, encontro carlinhos nos úteis. E sempre dá para conversar com o Nuno e para ir ao meu email e fazer umas pesquisas interessantes. É de lamentar que, por as dimensões do veículo, nem sempre há versões atualizadas sobre temas como informática. Mas há outros livros de culinária, de história e da agricultura que eu costumo levar também. Aqui já não há nada, praticamente, não é? Porque há muita gente de idade e os novos vão embora. Então, isto de 15 em 15 dias, pronto, é uma coisa boa. Mas ficou? Mas gostou dele ou não? O gosto é imenso. Então, pronto, se gostar, leva o mesmo, da mesma escritora, leva outro título. Se gostar, continua até o fim. Se não gostar, ponha-o para o lado. Daqui a 15 dias, trocamos. Não, 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 não. Eu começo sequer o acabamento. É? Pronto, eu sei que é preciso. Mas espera, é com gosto. Se for de sacrifício, não vale a pena. Não, 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 não. E hoje está a previsão. Sra. Fernanda, como é que é a vinda do Nuno aqui à aldeia, trazer livros ou revistas ou o que seja? Como é que é para vocês? Para nós é uma coisinha boa, eu não sei, mas as miúdas também gostam. Eu também gosto de ler, o que é que agora não posso? Não posso por causa da minha vista. Normalmente o que é que costuma requisitar ali na carrinha? Bem, elas requisitam livros lá, os livros para elas, não é? Eu às vezes vejo as revistasinhas, os produtos, os crochês... E às vezes alguns filmes e dizem que elas também requisitam. Gostamos muito dele, que ele é muito simpático, é muito bom para nós, estamos todos contentes. E o que gosta mais, não é só da história também, é da companhia que ele vem fazer, das histórias... E de tudo, estamos todos contentes. Para vocês também ele é uma pessoa da família? É, é da família, dos que são mais da família, é muito boa a pessoa. Vocês estão sempre ansiosos com a vinda dele? Por favor, sempre ansiosos, por favor. E a menina também, aquele senhor também.